E aí galera, hoje estamos aqui para mais vídeo e agora continuando com essa série de Mad Game Tycoon e bem galera seguinte né O último episódio que a gente lançou mano, começando bem o episódio, com muita saúde, isso aí e amém para todos nós Bem, a gente desenvolveu um monte de expansão, na verdade duas expansões para o Femur né Não só isso, mas também a gente lançou o The Vicents aqui, na verdade não sei se foi necessariamente o último episódio Eu vou mudar minha facecam de lugar, vou passar ela aqui para o canto exatamente Porque aqui agora começa a ser bastante importante para eu visualizar aqui né, o bagulho que está aqui embaixo Então agora a gente está precisando de produzir algumas coisas, inclusive as expansões, ok Eu estou produzindo a expansão aqui, mas eu não estou produzindo a porra do negocinho ali né véi Tá, deixa eu produzir o outro aqui Falta só uma semana para lançar, aliás ele já foi lançado, mas ainda não começou a vender necessariamente né Aí maravilha, tá ele foi lançado, estamos com 1.840.000 assinaturas até o momento Tá até bom, não tá ruim não Ah, tem aqui bastante no estoque, o The Vicents eu estou precisando de aumentar o estoque Cara, minha produção já está começando a ficar um pouco gargalada, vocês estão observando isso Ela está começando a ter gargalos de fato, porque eu não estou conseguindo É... Produzir jogo na mesma quantidade que está vendendo cara É um negócio meio bizarro isso aqui É, tá meio foda mano Isso eu posso dizer viu Então vamos usar aqui as minhas salas de desenvolvimento né Para desenvolver algumas atualizações Vamos continuar desenvolvendo atualizações Para o The Vicents também Que eu não estou vendendo ainda Tá, vamos produzir aqui o The Vicents Que está bem bosta Vamos produzir 1 milhão A gente tem bastante espaço no nosso depósito Então dá para produzir bastante e deixar no depósito da vez Acho que é melhor, mais seguro Enquanto isso o resto das coisas estão indo muito bem A gente pode fazer um pouquinho de campanha de marketing aqui né É... Eu não necessariamente precisava de fazer campanha para o Femur Mas enfim É... Vamos fazer aqui para o... O Vicente Que se eu não me engano não está... Não, não está boa até Não precisava ter feito também não Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Olha, aumentou para 1.85 Mas não aumentou tanto Sabe Tipo a expansão está vendendo Mas é mais para os jogadores do jogo mesmo Os jogadores do jogo Sério mesmo Os jogadores do... Que já compraram o jogo Não está tendo tipo novos É... Novos jogadores Entende? É... Então é meio complicado isso aí né Meus amigos Deixa eu botar aqui para o The Vicents também Televisão Televisão é o melhor que tem ali Então é nóis Tá, tem bastante coisa no estoque para tudo aqui Eu estou ganhando bastante dinheiro tá Querendo ou não Mesmo... As coisas aí indo mais ou menos A expansão... Bem, a expansão está vendendo Mas ela já está indo para o ralo né Vou ver se eu consigo aumentar um pouco a... As vendas dela Desenvolvendo algumas atualizações aqui Né Eu vou também ver se eu consigo desenvolver A atualização aqui para o... Para o Femur mesmo O jogo base Né Porque a expansão nova está vendendo até bem Mas a expansão antiga não está vendendo tão bem Né Então vamos ir... Fazendo os bagulhos Tá, vamos desenvolver mais uma atualização aqui para a expansão Antiga Ahn... Esse aqui já me deu 11 milhões Papapapapapapa Beleza 106 milhões 80 e poucos milhões Cara, o número de vendas por semana não está me agradando tanto, sabe? Tipo, o jogo está lançando de fato Ele está indo Ah, dá para minimizar não sabia não É... Tá, 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 tá vendendo Mas... Não sei O que... O que compensa na verdade aqui É a assinatura por mês, né? Só que a assinatura por mês nem está tão alta assim também não Tá A ponto de realmente... Nossa senhora Mas que coisa doida Não está... Não está tanto assim não Ah, eu estou fazendo pesquisa? Acho que não, né? Tá, vamos fazer pesquisar a componente aqui, né? É... E cara Eu realmente estou querendo muito lançar um console, galera Só que eu estou achando que eu preciso de mais grana, cara Muita gente... Que nem eu falei no último episódio e nos outros episódios Me botou medo de verdade, velho Tem como eu cancelar um jogo? Na verdade eu sei que tem Mas... Enfim Compensa eu cancelar esses jogos? Porque tipo, ele lá vai... Lá vai descendo, né? As expansões estão dando dinheiro ainda Está até vendendo Mas lá vai descendo Eu acho que eu vou transformar essa porra num free to play daqui a pouco Eu vou fazer isso mesmo Vou fazer isso mesmo Acho que eu vou fazer isso Outra coisa, galera É verdade Eu vou fazer uma parada aqui que até agora eu não fiz, né? Muita gente já falou pra eu... Pra eu fazer isso Eu vou relançar um pacote de jogos Exatamente Vou relançar um pacote de jogos E basicamente o nome do pacote... Mano, não tem como escolher? Como assim? Por que não tem como escolher? Você só pode selecionar jogos vendidos a varejo que foram publicados Que já foram republicados e que estejam fora do mercado Tá Acho que eu vou relançar alguns jogos aqui, então Eu vou relançar o mais clássico de todos O Vicente Adventures Certo? Eu vou relançar ele Tipo, sem nada mesmo Bem... Só pra levantar fundos Eu quero ver como é que vai ser Eu não vou produzir tanta cópia dele Eu vou produzir 250 mil Não imagino que vai vender tanto assim Eu vou relançar outro jogo Eu vou relançar... Ah, aqui, dá pra ver os preços, né? Que eles botam Nos 39 No! Olha o preço que eles botaram na expansão, véi Caralho Nossa Eles botaram um preço exorbitante Mesmo se não tá vendendo muito É por isso que tá me dando tanto dinheiro Tá louco O preço automático até que funciona, tá, galera? É... Vamos lá Vou relançar o outro jogo O próximo vai ser o Vicente Adventures 2 Eu vou meio que relançar todos os Vicente Adventures Certo? Quero lançar todos eles Tá, eu tenho que produzir eles, obviamente, né? Eu quero desenvolver todos os... Fazer todos os Vicente Adventures de novo Relançar eles Não, esse aqui é o Rue Adventures Existe o Rue Adventures E o Vicente Adventures Na verdade Deixa eu ver aqui Eu... Meio que mudei, né? Não, mentira O Rue Adventures é diferente do Vicente Adventures É... O Vicente Adventures é diferente É... É diferente É diferente Então, beleza Eu lancei o 1 e o 2 É verdade Tá aí uma coisa, né? É... A gente meio que, tipo Lançou só 2, né? Mas tem o Rue Adventures O Rue Adventures também é muito bom Na verdade O Rue Adventures é melhor que o Vicente Adventures Bem melhor Tudo bem Eu vou lançar os dois aqui Relançar os dois Ah, vendeu um pouquinho Não vai vender tanto assim, né? Eu já meio que... Imaginava uma coisa dessa Ah... Eu tenho que... É, tem que sair do mercado Agora Remarketing Até consegui uma conquista ali Tá, deixa eles vendendo lá Tem bastante estoque deles e tal Ué, eu relancei o Rue Adventures 3 também? É, o foda é que eu não fiz marketing pra eles, né? Verdade Não cheguei a criar campanha de marketing pra eles Mas também não... Mesmo que eu criasse campanha de marketing E blá 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 Eu não ia ganhar tanto, senão É, realmente Eu produziria o Rue Adventures Eu nem queria Na verdade E foi o 3 ainda pra cima Nossa, o Rue Adventures Pro outro lado já vendeu muito bem logo de cara, né? Mas que loucura, meus queridos amigos Mas que loucura Tá, o bom é que eles levantam fundos, né? Querendo ou não, eles levantam fundos Tá, eu acho que eu vou fazer então aqui uma... Publicação sobre o Famer mesmo Certo Vou fazer um stand só do jogo Que tá carregando a empresa no momento Que é o Famer Ahn... E cara, eu tô pensando seriamente Em botar essa coisa pra free to play Eu acho que eu vou botar pra free to play Essa bodega Você tem certeza que quer converter minha mão pra grátis pra jogar? Se o jogo tiver sido retirado do mercado Ele será lançado novamente Hum... Não, vou fazer isso mesmo Pacotes de melhoria Acesso Tá, ok Impopularidade do modelo de negócio Ahn... Acesso a instâncias Do negócio Itens de suporte Entendi Meio que quanto mais benefício você dá pra quem paga, né? Quanto mais pay to win Mais a galera fica puta, né? Fica puta com o jogo No caso, eu poderia, por exemplo, colocar aqui Sei lá, mano Isso aqui, ó Certo? Personagens em classe Itens de enfeite Mascotes e montarias Pacotes de melhoria Itens de suporte e tal Até dá dinheirinho Mas não sei Cara, receita máxima 5.6 dólares por usuário Uh... Isso é muita coisa Levando em consideração que As assinaturas que eu tenho É... É 5 dólares por mês, né? Das assinaturas Se eu conseguir arrancar 5.6 dólares por cada usuário Nem é assinatura Porque é grátis pra jogar Então o número de plays vai ser muito maior Que o número de assinaturas, né? É... Realmente Realmente Dá muito mais Eu acho que eu não vou colocar tudo Eu acho que eu vou colocar só isso aqui, ó Tá? É... Personagens em classe Esses três primeiros Não vou colocar mais É... Eu acho que eu vou colocar esse mesmo Que aí dá até 8 É bem melhor Bem topster E agora? Ele virou grátis pra jogar? Ah, como é que foi? Tá, as expansões dele... Não, as expansões ainda estão ali Tá? As expansões ainda continuam sendo vendidas Muito bom Jogadores ativos 1.9 milhões Tá, agora que o jogo tá grátis pra jogar Imagino eu Que... O... Não as vendas, né? Mas... A quantidade de players jogando vai aumentar drasticamente Ou ao menos deveria, né? É a mesma coisa se tipo hoje assim Os caras viram assim e falaram assim É... A gente vai deixar o WoW grátis Mano Amanhã já tinha 500 trilhões de pessoas lá jogando Então... É... Alô Nossa, o número de players aumenta demais, velho Olha isso Tava 1.8 milhões Passou já pra quase 3 milhões Quase duplicou já E vai duplicar fácil isso aqui Vai duplicar fácil Fácil Muito fácil E as atualizações, querendo ou não Elas continuam vendendo, né? Elas vendem mesmo É... Pago o negócio Então... Enfim É, esses remakes aí que eu lancei Um deu lucro, né? Que é o Road Adventures Os outros não deu lucro Porque, na verdade, eu tô fazendo marketing pesado E que é caro, né? Querendo ou não Pra aumentar o hype Mas não tem problema se tu dá prejuízo também, não No final das contas Nossa, velho Velho, esse aqui vai me dar... Nossa, esse aqui vai me dar... Nossa, galera Mano, free to play é muito melhor, cara Tá aí explicado por que a galera só faz free to play hoje em dia, mano Não existe mais esquema de assinatura, não Cara, dá muito mais dinheiro ali que o O Mad Games tá aqui pra comprovar Caralho, velho Olha o tanto de jogadores Eu tô com quase 4 milhões de jogadores Tá porra Aumentou muito rápido, velho Muito rápido E eu não paro de lançar atriz a ação, não, cara Né? Você lança atriz a uma atriz da outra Deixa eu ver as expansões Elas aumentaram a venda? Eita Até parou ali Tá, ó As expansões, exatamente Elas não aumentaram a venda, né? Não aumentaram, não As vendas estão meio que estagnadas, na verdade Ó o Red Ventures O Red Ventures até que vendeu bem, cara Bem melhor do que eu esperava Vou até criar uma campanha de marketing aqui pro Red Ventures também Mas não necessariamente eu tô criando uma campanha de marketing pra ter lucro Ou aumentar os lucros Mas pra popularizar o título Isso é bom pra... Se caso eu fizer uma sequência ou algo do tipo O título tá popularizado O hype do título ser bom Cara, eu já tô com quase 5 milhões de jogadores, velho É muita coisa É muita coisa Pra um jogo de 2005, né? Carai, velho Cê tá na nóia Não, cara Não, eu não quero mexer nisso, não Oh, meu Deus Puta merda Nossa senhora O jogo tá me trollando aqui, mano É, cara Acho que agora foi bem A gente tá ganhando bastante dinheiro também com o negócio lá Acho que agora a gente vai ganhar bastante dinheiro com essa porra Você vem ser com vocês, mano O negócio ali tá brutal, velho Tipo, lá vai vendendo muito mesmo Preço da subscrição Mano, eu nem tenho subscrição mais, né? Modelo do jogo aqui, né? Do negócio Eu tô quase colocando mais um, velho Pra aumentar mais ainda os lucros Tô quase colocando mais Mas eu não vou colocar agora, não Não, vou não Eu vou esperar as vendas irem muito bem Eu acho que o esquema é o seguinte, ó É você esperar vender muito E ter bastante jogador ativo Depois que tiver muito jogador ativo Aí você ativa As paradas Você bota muita coisa pra eles comprarem dentro do jogo É a pilantragem Pilantragem do capitalismo, galera Pilantragem O negócio é esse É assim que o bagulho funciona Caralho, velho O jogo aqui tá Vendeu pra caralho Vou dizer que uns 500 mil cópias dele Tá, porra O... Nossa Realmente Vendeu muito bem até Tá, deixa eu... 902 não, cara Mano, já tá começando a ter um monte de jogo Já tô começando a ficar até confuso aqui, velho Na moralzinha Até que a expansãozinha aqui O Vicente Até que me deu mais ou menos bem mesmo Não tem muito que reclamar, não Enquanto isso O framework já está com 5 pontos 5 milhões e meio Pra um jogo antigo, né Até De alguns anos É, moleque Não tá ruim, não Né Não tá ruim, não Não tá ruim Mas, galera Eu acho que eu vou começar A focar em outra coisa, tá Eu vou Vou esperar um pouquinho Mas, acho que até o final do ano aqui Até virar pra 2016 É, 2006 Em 2006 Eu vou Começar a desenvolver um outro jogo Ou alguma coisa do tipo Eu realmente Realmente Quero desenvolver um console novo Será que eu vou desenvolver um console novo, cara? Tipo, eu tô muito tentado A desenvolver um console novo, cara Tô muito tentado A desenvolver um console novo mesmo Tá, nenhum desses foi Porque a gente não lançou nada Nesse ano, né A gente só tá trabalhando aqui no 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 nosso jogo Que, inclusive, já tá com quase 6 milhões de jogadores Meu Deus do céu Tá vendendo demais Aliás, não tá vendendo, né Tá traindo muito jogador Porque é grátis pra jogar Então não vende Mas, enfim Eu vou Eu vou publicar uma atualização aqui Pro The Vicens Apesar dele, ele tá saindo do Do mercado logo, logo Mano, ele tá muito estável A Atração de jogadores Tipo, por semana Tá indo 400 mil, velho Por semana Você tá maluco Tá, a gente chegou em 2006 Cara, só esse jogo Sozinho O Femur aqui, né Que agora ele tá grátis pra jogar Cara, só ele Consegue atrair Mano, consegue sustentar a empresa fácil Tá Tipo, muito fácil mesmo De verdade Acho que a melhor decisão Foi eu ter feito Botar essa coisa pra grátis pra jogar Grátis pra jogar Dá muito mais dinheiro, cara Dá muito mais dinheiro Dá muito mais dinheiro Muito mais mesmo Eu acho que no curto prazo Na verdade, ele não dá, né Porque não tem o custo de venda Né Não tem o lucro das vendas Mas no longo prazo Dá muito mais grana, né Tipo, nem longo prazo Em um ano já dá muito mais dinheiro Do que o outro Galera, eu acho Que eu vou fazer Agora O... O que eu queria Mesmo, tá Que eu tô procurando fazer Desde muito tempo atrás Eu acho que eu vou fazer Uma sala Pra gente começar a desenvolver Console Não quer dizer que eu vou Eu vou construir a sala E eu vou desenvolver um console Olha, eu vou ver como funciona Tá Vou construir uma sala bem grande Tá Bem grande mesmo Uma sala bem grandona Na verdade Eu vou colocar pra construir Até automaticamente Cara, é realmente muito bom Isso aqui Pra quanto tem espaço Tá Porque esse bagulho De preencher automaticamente As salas Ele, tipo Não é muito proveitoso De espaço Mas como aqui eu tenho Muito espaço Então tá de boa Nossa 35 funcionários Pra desenvolvimento de console Ué Pensei que ia ser Meio que uma fábrica Sei lá Um laboratório É um escritório Tá Desenvolver Um novo console Preço Hum Tá Hum Console fixo Chipset 3 core Bá, 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 bá Controle de quinta geração Até que a nossa Tipo A nossa tecnologia é boa Entendeu Apesar de que aqui Eu acho que eu deveria ter o Blu-ray Né Vou ser sincero com vocês E a minha memória Também de 128 bytes Não presta não Mano Essa porra aí Tá Tá Meio Meio atrasada Tá Eu vou fazer algumas pesquisas a mais E eu tô pensando seriamente Em pegar mais uma Mais uma sala de pesquisa E Colocar ela pra Pra pesquisar algumas coisas Que não sejam relacionadas A console Certo Aliás Calma aí Tá automático? Tá 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 Então vem aqui Pesquisa Colocar aqui 10 por 10 Uma sala Mais ou menos Grandezinha Beleza E agora vamos contratar funcionários Funcionários de game design Nossa Olha o tão bom que esses caras são Eu tô começando a atrair muito cara Bom pra caralho 4 Os caras são realmente bichão Os caras não precisam nem de treinamento Não Eles estão muito bons mesmo Tá Vamos pesquisar automaticamente aqui Então Essas duas coisas Física realista E Colors Cores True Color Enfim Porque são coisas que eu preciso pra desenvolver um novo jogo Né Porque quando eu desenvolver meu console Galera Eu vou pegar toda a minha equipe de desenvolvimento Toda ela Tipo Toda a equipe de desenvolvimento inteira mesmo E vou focar só no meu console Cara Pra fazer essa porra vender Entendeu Então eu vou desenvolver jogo Vou desenvolver jogo grátis pra jogar pro meu console Exclusive pra ele Eu vou desenvolver Jogo Stand Alone mesmo Single Player Pro meu console Vou desenvolver tudo que eu consigo pro meu console Jogo foda Só um jogo Cabuloso Entendeu Pra eu conseguir É Popularizar ele Né Se eu conseguir fazer o meu console vender Com os meus jogos Meio que um modelo de negócio da Nintendo Não que seja um bom exemplo Que eu entendo Né Todos nós sabemos Mas Enfim É Se eu conseguir fazer isso É O bagulho vai de boa Entendeu Porque eu já tenho Eu já consegui desenvolver jogo muito bom Né Muito fácil Então eu tenho no console Eu vou ganhar duas vezes Vou ganhar no jogo e no console Né Principalmente no console Imagino eu Então Enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aqui então Certo Próximo episódio A gente vai dar uma analisada pra ver Né O que a gente vai fazer aqui Imagino eu Que a galera do Do desenvolvimento de consoles Eles precisam de De algo relacionado a programação Né E algo desse tipo Um cara meio que faz tudo Em tese Né Então Enfim Vamos dar uma olhada Pois é Se você gostou Por favor Deixe seu like Ative o seu vídeo Se você também De curtir Compartilhe esse vídeo Na página do facebook Que está na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixe nos comentários Isso é muito importante E isso aí galera Muito obrigado mesmo A todo mundo Valeu Até a próxima Fui